Esse carinha aqui já apareceu duas vezes aqui no nosso canal, fiz dois vídeos falando dele, microfone lapela sem fio K9 chinês, o baratinho que você encontra aí na Shopee e também no AliExpress. Porém, hoje eu vou mostrar como fazer live com ele, é isso mesmo, além de você fazer os vídeos, produzir os seus vídeos, você pode fazer live com ele, é isso mesmo, fazer a live, aparecer ao vivo com o microfone lapela sem fio. Olha rapaziada, se você gosta dos nossos conteúdos aqui, se você está gostando desse vídeo, vou te lembrar de deixar um like aqui no vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal. Para a gente começar esse vídeo então, vamos lá no meu celular que eu vou mostrar para você o aplicativo que nós vamos utilizar aí para fazer as lives, tá bom? Se o teu celular foi inscrever o sistema Android, você vai na Play Store e pesquisa aqui em Prism Live, é esse aplicativo aqui que nós vamos utilizar. Vamos clicar aqui em instalar, nós vamos instalar esse aplicativo agora. Bom galera, já está aqui, já está instalado, vamos abrir o aplicativo, já estamos aqui com a nossa interface, vou logar aqui, só para a gente, vou logar com a conta da Google, né? Conta Google, você faz o longuinho com a sua conta do Facebook, Google, Twitch ou a sua conta Apple, tá? Você aceita aqui os termos, né? dá permissão para ele acessar a sua câmera, permissão para acessar as suas mídias e também permissão para acessar o seu microfone, né? Aqui ele vai abrir a interface dele, ó. Já abriu aqui uma câmera para a gente, eu vou colocar aqui fechar, é uma espécie de intro, né? E ele já abriu aqui essa câmera, não está ao vivo, não está fazendo live, ainda estamos em off aqui. Bom, vamos lá, vou abrir aqui a caixinha rapidamente, tá galera? Vamos, vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui nós temos um microfone sem fio, tá? O K9, o famoso K9 chinês baratinho, e aqui nós temos o receptor, é esse carinha aqui, que nós vamos colocar no celular. Primeiro vamos ligar aqui, ele tem um botãozinho de ligar bem aqui, ó, não sei se vai conseguir focar, vamos ligá-lo, ó, vou apertar duas vezes, a luzinha dele está piscando vermelho e azul, se o teu for verde, não tem problema, é a mesma coisa, tá? Então nós vamos conectar agora, depois que o aplicativo estiver aberto, você conecta o receptor na entradinha aqui do seu celular, e você vai ver, ó, preste bem atenção, que vai aparecer uma mensagem bem aqui embaixo, tá? Ó, conectei, apareceu, ó, o microfone externo está conectado, só isso, tá bom? Só isso, você vai fazer o seu, o nosso microfone aqui, já vai estar funcionando. Vamos fazer um teste para ver se está mesmo realmente funcionando, ó, ele está azulzinho, vamos conectar, vou fazer, vou fazer uma live, vamos fazer uma live, vamos lá, a gente está aqui na opção ao vivo, né? Então nós vamos clicar aqui em pronto, pronto, vamos clicar em pronto e vamos definir o destino, definir o destino, a gente vai colocar no Facebook, aí ele vai querer que a gente conecte ao Facebook, claro, nós vamos nos conectar aqui no Facebook, vamos colocar aqui então, ó, ele já reconheceu que eu estou logado aqui numa conta do Facebook, continuar como Simone, é a minha esposa, eu estou utilizando o celular dela, né? E está conectado aqui na conta da minha esposa, da Simone, vou, coloquei aqui, vou dar um ok, coloquei como conectar, eu vou colocar aqui, ó, só amigos, porque eu vou marcar, não, amigos não, é, eu vou colocar aqui somente eu, né? Vou colocar uma live privada aqui, somente eu, e vou colocar continuar como Simone. Vamos ver se ele vai logar direitinho aqui na conta e vai fazer essa live, novamente ele está perguntando se eu quero que a live seja compartilhada por todos, pelos meus amigos ou somente eu, vou marcar a opção somente eu, porque eu estou fazendo uma live privada, eu vou fazer uma live privada, tá? É, mas quando você for fazer, você vai marcar a opção todas, vou dar um ok, ok, e aqui ele já está no ponto, ele está perguntando para mim, ó, go live, né? Vamos nessa, vamos para a live, vamos para a live, vou apertar, iniciando no modo retrato, ele já identificou que eu estou no modo retrato, e eu estou fazendo a live, ó, já estou fazendo a live, estou ao vivo na live, bom, é, essa live, eu vou baixar esse vídeo da live, tá bom? E vou colocar bem aqui, vou colocar o celular aqui no meu tripé, e vamos ver o microfone, você ainda está ouvindo o áudio do meu BM800, tá? Juntamente com a minha interface, né, a Arcano OT2, ambos têm vídeo no nosso canal, final, tá bom, galera? Tem vídeo, vamos ver então, ó, está aqui, vou colocar meu celular, o celular da minha esposa bem aqui, isso, está bem aqui, e agora eu vou colocar aqui o nosso microfone, está conectado, né, está azulzinho aqui, está conectado, e eu vou tirar o som do BM800, tá? Bom, galera, agora você está ouvindo o som do nosso microfone, tá? Do nosso microfone aqui, o lapela, eu vou só trocar esse ganchinho dele aqui de lado, esse microfone, ele é muito legal, mas o gancho dele não, não gira, então ele tem uma, um pouquinho de dificuldade nesse, nesse quesito aí, ó, coloquei ele aqui na minha camisa, ele ficou um pouquinho distante, mas só para a gente fazer o teste. Bom, nesse momento, então, eu estou ao vivo, no perfil da minha esposa, numa live privada, né, utilizando o nosso microfone, o baratinho, esse carinha aqui, ó, o nosso lapela K9 chinês, que você encontra aí, nas, nos maiores players aí, nos e-commerce, né, e foi muito barato esse microfone, tem vídeo, temos dois vídeos dele, na verdade, aqui no nosso canal, vou deixar no card aqui em cima. E aí, o que você achou do áudio, o que você achou da dinâmica aqui? Eu vou baixar essa live, vou deixar aqui, para a gente ver como que, como que está. O áudio agora, como eu disse, o som que você está ouvindo, é do microfone lapela, na nossa live, ao vivo, lá no Facebook, tá, utilizando o Prism, né, o Prism Live Studio. É um aplicativo muito show de bola, inclusive, nesse aplicativo, tem como a gente colocar aqui embaixo, ó, imagens, você consegue colocar vídeos, assim, onde você quiser, em qualquer lugar aqui no quadro, na sua tela, consegue colocar vídeos, imagens, trilha de fundo, música de fundo, é muito bom esse aplicativo. É o melhor para fazer live, tá? Então, rapaziada, vocês gostaram do resultado, gostaram da live? Você viu que eu consegui fazer uma live, utilizando só esse microfone aqui, ó, o lapela. É muito legal, né? Deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos, e muito obrigado, e até mais! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri